E aí o sombra e aí o sombra e aí e aí e aí e aí e aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uh-oh. Uh-oh, baby, uh-oh. o o o o o o o a quem está quem quem está ہیں quem O que é o novo? O novo. Veja que a gente antes. O novo. 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 You have your new monkey. O novo, o novo. O novo. O novo. Wow. Oh. O novo. O novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.